Oi galera, tudo bem? Muito bem, aqui não está nada bem, não estou te tentando nada não, atenção sadia, só isso aqui tá, isso aqui é pra trás do próximo, sadia, produtos da sadia, quero os meus mascotes da promoção sadia, ah, vá no posto mais próximo, que não tem competência você estabelece, o mais próximo aqui não acontece, eu moro em Sumaré, São Paulo, eu não vou pegar uma rodessa, gastar minha gasolina, pra pegar os meus mascotes, e eu pensei, eu quero o meu produto aqui, ontem, era a previsão, ontem, e vocês vão ver, se não chegar, eu quero o meu produto aqui, ontem, e vocês vão ver, se não chegar, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, porque vocês não vão ser a primeira, nem a última, empresa, com que vai levar, um cacete nas costas, conheço pequenas causas, ó, tudo da sadia, promoção é essa, e não é nossa, vocês tem que ter, eu estou ensinando tudo, até o marketing, me controlem, eu quero o meu produto aqui, ontem, era a previsão, ontem, e vocês vão ver, se não chegar, eu quero o meu produto aqui, ontem, e vocês vão ver, se não chegar, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, se contratem, ah, não pode, né, porque eu sou esquizofrênica, mas eu sou inteligente, se vocês tiverem essa promoção a nível Brasil, em cada cidade, que vocês tiverem os produtos sadia, tem que ter um posto de troca, e não eu morar na cidade, e lá na puta, que pariu de outra cidade, eu quero o meu produto aqui, ontem, era a previsão, ontem, vocês vão ver, se não chegar, vocês vão ver, se não chegar, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, como eu sou um vagabundo dessa? Tchau, 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 tchau.